e aí galera beleza eu tô ótimo e vocês olha só que máximo esse aí são os secadores a gás da lavanderia mais ou menos de 20 a 30 minutos você seca a sua roupa e assim comporta 14 kg você introduz moedas de 100 ienes trocados porque ela não deu mal no troco aí a roupa secando processamento a secagem da roupa tudo aquecido pois bem aí é o painel que você programa regula no máximo coloca as moedas e põe para rodar a parte start e põe para máquina rodar aí no término da secagem você recolhe a roupa e dá-lo embora e o melhor que ninguém mexe na sua roupa deixe aí até recolher essa é a máquina para fazer a troca do dinheiro para você introduzir na secadoras e na lavadoras também a maioria dos brasileiros lava em casa e põe para secar peças gigantes de uma vez aí eu vou mostrar para vocês no próximo vídeo olha que legal é lugar para lavar e secar tênis e sapatos e você põe as moedinhas aí vem para lavar aí dentro depois que lavar aí você põe para secar com mais algumas moedinhas ou seja sem ele estava 20 minutos e aí o resultado final da lavagem de roupas é tranquilo e hoje foi mais um vídeo até a próxima galera obrigado pela audiência e aí e aí e aí